Esse é o console mais barato do AliExpress que promete rodar Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho e até mesmo Game Boy Advance. E eu paguei somente 60 reais. Será que valeu a pena? É o que a gente vai descobrir hoje. O link desse portátil vai estar aqui na descrição pra vocês. E aproveita e já entra no nosso grupo de ofertas no Telegram, onde todos os dias eu posto pra vocês as melhores promoções de jogos de PlaySync, Xbox, Nintendo Switch. E tudo que eu mostro no canal, os GameSticks, quando entram em promoção com cupom de desconto especial do AliExpress, vocês vão encontrar somente no nosso grupo do Telegram, combinado? Além disso, a gente tem a extensão pra navegador do mais barato, que ele é um comparador de preços que te ajuda a economizar ainda mais em vários sites diferentes. Então ele compara o preço, aplica cupons de desconto, tem histórico de preço também pra você saber se aquela promoção vale a pena. E o melhor de tudo, é totalmente de graça. O link de tudo vai estar aqui embaixo na descrição, combinado? E agora bora testar essa belezinha aqui. Bora abrir aqui então o nosso portátil mais baratinho da China, que leva o nome de GB300, 7 Simulator, conta com mais de 6 mil games. E é a edição Plus, isso aqui é importante, ó. Ó os detalhes aqui, o X, quadrado, triângulo. Mas não roda Playstation não, né? Só a caixinha mesmo. Mentiroso! Calma aí, calma abrindo. Mais caixinha simples, vamos abrir isso aqui, vamos ver se tá tudo certo. O lá, o lá daqui, ó. Puxou, puxou. Olha, eu peguei na cor vermelha, né? Pra dar uma diferenciada. Parece um Sup, né? Aquele Sup que só rodava Nintendinho. É somente isso que vem na caixinha. Um cabo que aparentemente é pra você ligar na TV, isso é legal. Um cabo USB-C pra recarregar o console. Famoso manual. Caraca, tá em português, moleque. Olha. Ah, legal, ó. Não, pô, tá em espanhol. Eu já li sistema, já achei que era em português. Mas o que interessa pra gente aqui é o consolezinho. O design lembra um pouco o Game Boy, né? Só que ele é mais arredondado aqui embaixo e tal. Ó, aqui a gente tem a entrada pro cartão de memória. Aqui a gente tem o volume, né? Que é uma engrenagenzinha que você roda pra aumentar e diminuir o volume. Que eu acho até mais prático de quando você tem que ficar clicando, né? Aqui é o botão de liga e desliga. Do lado de cá não tem nada. Aqui atrás, os botões L e R são diferentes, ó. É de clique, mas eles fazem parte da carcaça do videogame. Isso aqui eu nunca tinha visto, não. Olha só. É meio diferentão, tá vendo? A bateria dele fica aqui, né? Mas é basicamente uma pilha recarregável. E vamos ligar essa belezinha. E é pequenininho, tá? Olha só. Pra efeito de comparação, a gente tem aqui um Galaxy Flip. É menor do que um Galaxy Flip. Só pra vocês terem uma noção. O Flip já é um celular pequeno, né? Isso é legal. Então, bora ligar pela primeira vez, né? Espero que tenha bateria. Sup Plus. Ah, então é um Sup. Vamos ver aqui os consoles disponíveis, né? Que é o PC Engine, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Logo de cara já tem aqui um Pokémon Emerald. Aqui deve ser alguma parte de configurações, ó. Alguns jogos que você adiciona. Provavelmente é isso, né? Aqui tá escrito o Runs aqui, né? Dá pra você colocar fotografia também, se você quiser. Não sei, né? Não tira foto, mas se você quiser guardar uma foto aí. Aqui tem um histórico, ó. Que os chinês... O chinês que rodou isso aqui, que eu nem testei. Ah, tem um sisteminha de pesquisa também. A música que tá tocando, não sei se vai dar pra vocês ouvirem. Mas é a mesma que já encontramos em outros sistemas. Naqueles Game Sticks e tudo mais. Que só roda Nintendinho e Super Nintendo, por exemplo. E olha só. A gente consegue deixar em português. Prontinho, ó. Deixamos em português. Pelo menos o sistema, né? Dá hora, cara. Já tá bem organizadinho. Tem a capinha dos jogos. Isso é legal. Eu gosto muito quando vem organizado assim, sabe? É bem bacana. Se eu apertar pro lado, ele vai passando mais rápido. Já encontrei um Asterix aqui de Super Nintendo, hein? Vamos ver como é que o Asterix se sai aqui, ó. A telinha dele até que é boa. Ai, meu Deus do céu. Achei engraçado que nessa época do Super Nintendo tinha muito jogo assim, baseado em desenho, filme. E aí você pensa, pô, é um jogo pra criança, né? Eu não conheço nenhuma criança que tenha ali, sei lá, 10 anos de idade que tenha zerado isso aqui alguma vez na vida. Ô joguinho difícil, mano. Esse jogo é difícil demais. A primeira fase é de boa, mas depois o negócio fica tenso. Mas era bom, viu? Ó. Ixi. Vou pegar o negócio aqui em cima aqui. Tá rodando legalzinho. Não tô vendo nenhum engasgo, nem nada do tipo. Sai, passarinho vagabundo. Não vou conseguir pegar ali a poção pra gente ficar forte. Essa fase aqui tem umas aranhinhas do demônio que enche o raio do saco, velho. Ó, essas aranhinhas aqui. Tem que tomar cuidado com isso. Mas ó, se você já zerou esse game quando você era criança... Ih, ela até morri, ó. Me conta aí depois. Pra sair do jogo, é só apertar Start Select. E aí, tá vendo? O menu é exatamente o mesmo daqueles sistemas que eu já trouxe pra vocês no canal, ó. A gente pode aqui no desistir, que é sair, né? Carregar se você tiver salvado. E aqui no gravar é onde você vai salvar os seus jogos, né? O seu save. E aí carregar pra voltar de onde você parou. Tem até aqui o controle também, se você quiser configurar, né? Dá pra configurar... Ah, dá pra gente configurar aqui. Mas eu não vou... Não vou mexer, não. Mexi. Será que eu troquei alguma coisa, mano? Agora eu não vi se eu mexi. Mas por garantir, eu vou até resetar o console aqui. Porque depois eu não consigo voltar ao normal. Mas tem como configurar o controle ali, né? Coloquei aqui esse que é um clássico de todo mundo que já teve um Polystation. Polystation, basicamente, só tinha os jogos de Nintendinho, né? E a gente sabe que vai rodar com perfeição esse console. Porque o Sup já rodava, né? E aqui vai ser suave. Então assim, tudo que for de Nintendinho contra Adventure Island, Circus Charlie, né? Vai rodar que é uma beleza. Pô, eu gostava desse skateinho aqui, viu? Achava maneiro. E falando em Circus Charlie, tá aí um jogo que muita gente jogou na infância e não lembro o nome. Famoso jogo que você fica em cima do leãozinho e morre na hora que encosta no fogo. É isso. Mas é assim, galera. Nintendinho é um console que qualquer coisa hoje em dia roda muito bem. Então eu não fico nem surpreso em mostrar isso aqui pra vocês, né? Mas tem aí também esses games caso você queira jogar e é legal a gente informar, né? Agora o PC Engine é um console não muito conhecido porque ele ficou somente no Japão. Eu mesmo não conheço grandes jogos assim. Eu sei que tem jogos bem famosos, ó. Bomberman, inclusive, tem aqui bastante. Vamos até pegar um aqui pra gente poder testar, né? Tem jogo pra cacete. Realmente vai ter os 6 mil games lá que prometeu na caixa. Não é mentira. Pô, vou dando a passada aqui nos games e eu não conheço nada, ó. Fui aqui um Packland. Vamos ver. Ah, tem o Outerun também, ó. Tem algumas coisinhas que dá pra conhecer. Tá aí, ó. Packland. Nossa, um jogo meio de plataforma diferentão que eu nunca tinha visto aqui do Pac-Man. Como é que joga isso, cara? Meu Deus. Vai, 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 vai. É, eu não sei jogar isso não. Nossa, eu morri. Ah, tá. Esse aqui acelera, esse pula. Pula também. É um Subway Surf de 1900 e Guaraná com rolha. Velho pra cacete, né? É meio isso. Tem que ficar correndo de tudo e desviando dos inimigos. E os gráficos meio desenhados, né? Boa. O cara é muito pro player em Packland. Tá lá, ó. Passei de fase. O que que é isso, moleque? Sou bom demais. E olha, Super Nintendo também. Provavelmente vai ter toda a biblioteca do console aqui, né? Que é bastante jogo, ó. Tem o Aladdin. Animaniacs também. Super Mario World, né? Vamos achar o Super Mario que eu botei logo de cara no Asterix. O Batman Forever. Revenge. Returns. Coloquei o Batman aqui. Ó, o jogo tá sem som. Tem uns bugzinhos gráficos acontecendo. Tá rodando. Mas não tem som nenhum. Nossa senhora, eu tô levando uma surra. Batman levando uma surra ao som de nada. Toma. Sai daqui, seus capangas, Mega Treff. Ó, tá vendo? Tá dando umas flicadas na tela. Mas é comum nesses consoles mais baratinhos, né? Não tem como esperar a perfeição da perfeição. Vamos ver outro jogo aqui, vai. Vai um Dragon Ballzinho aí pra vocês. Ó, o Super Bootodem 3. Toma, Vegeta. Nossa senhora. É, aqui o jogo ficou um pouco lento, hein? Quero ver como é que ele vai se sair no Game Boy. Aqui a emulação não tá o ideal. Dá pra brincar. Mas não diria que é 100% jogável, não. Rodando a 15 FPS. Foi pior que esses jogos do Dragon Ball de Super Nintendo eram legais, viu? Meu Deus. Aqui a gente joga em câmera lenta. Olha. Ó, ó. Eu sei que muita gente só quer jogar um Super Mario World. Então, né? Não posso deixar de mostrar pra vocês. Mas o Super Mario tá indo bem, ó. Tá rodando tranquilo. De buenas. Sem engasgar ou coisa do tipo, ó. Vambora. Agora, o menino tá rápido. Não vou entrar aqui, não. Eu gosto da fase aqui por cima, porque ela é bonita. Azul, ó. Esse céu maravilhoso. Esses gráficos. Diferente do Dragon Ball, a música aqui também tá rodando legal. O jogo não tá travando. Tá rápido, né? Quem diria que o jogo do Dragon Ball ia ser mais pesado que Super Mario, hein? Olha, é muito pro player. Pode falar. Pode falar, galera. O cara é bom demais. Mas também, né? Todo vídeo que vai testar a console da China, eu jogo essa fase aqui. Então, se o cara não soubesse jogar legal, pode desistir, né? Olha, o que que é isso, moleque? Pro player demais. Super Mario aprovado. Bora de Final Fight. Um briga de rua, bamba, cacete. Pô, é a música, trilha sonora. Isso aqui traz a nostalgia muito grande. Eu jogava isso aqui na casa do meu amigo Bruno, cara. Morava na rua de casa. Ele tinha uma fitinha. Eu lembro que ele também jogava Super Mario World. E a fita dele era falsificada e não salvava. Ele tinha que deixar o videogame ligado pra poder jogar. E aí, a gente ia na casa dele pra jogar Final Fight de dois, né? E aí, não. Não posso jogar, não, porque minha fita do Super Mario tá lá salvando. O console tá ligado. Tinha dessas, né? Nessa época. Mas pra nossa alegria, Final Fight tá rodando bem. Tá tranquilo aqui. Totalmente rodável. Ó, Mega Man X tá um pouquinho lento também na hora que aparecem os inimigos aqui. Mas dá pra dar uma brincada, viu? Por 60 reais? Vixe. É 100% jogável? Não. Tem melhores? Com certeza. A música dá uma engasgada de vez em quando também. Mas aqui a gente mostra a realidade, rapaziada. Não é perfeito, mas é aceitável, na minha opinião. Calma, sai daqui. Nossa senhora. Mosquitão atrás de nós. Cuidado, moleque. Olha, aqui no Super Nintendo tinha queda de FPS. Aqui era comum mesmo ficar um pouco mais lento. Mas beleza. Aqui tá jogável. Mas já dá pra perceber que Super Nintendo vai ter alguns jogos que ele não vai conseguir rodar, né? Aqueles games com chips especiais, com muitos elementos em 3D. Que não são muitos jogos. Mas fique sabendo disso. Assim, a grande maioria provavelmente vai rodar. Um ou outro vai ter o engasgo. O Batman lá que não rodou o áudio direito, né? Mas esses jogos de plataforma costumam ser bem leves. Agora vamos de Mega Drive com o Sonic que não podia faltar. Nossa senhora. A música tá muito boa. Tá alto até, inclusive. Cara, fica bonito aqui nesse consolezinho, hein? Tá maneiro aqui. A qualidade tá top. Tá até melhor do que no Super Nintendo. Pra criançada isso aqui é bom demais. Imagina você com seus 30 anos aí nas costas, ganhando um videogame desse aqui na sua infância, né? Você tá doido. E como a criançada hoje tem a facilidade com tudo, né? Pra jogar esses games antigos. Às vezes elas nem tem tanto interesse assim. Só que é o novo. Mas acabam deixando um monte de pérola legal pra trás, né? Mas aqui rodou show de bola. Aprovadíssimo. E além de Sonic, mesma coisa. Vai ter a biblioteca aqui inteira do Mega Drive. Ó, cheio dos Homem-Aranha aqui também. Deixa eu até pegar aqui, ó. O Spider-Man Venom. Ah, esse aqui eu acho que é o Maximum Carnage, né? Que a fitinha era vermelha. Era mó bonito, cara. Tem que jogar mais esses beatinapses do Spider-Man aqui. Confesso que eu joguei muito pouco. E parece ser mó maneirão, né? Os sprites eu acho bonito pra caramba. Pô, e eu era uma criança apaixonada por Spider-Man. Qualquer coisa do Spider-Man em videogame que eu vi, eu queria jogar. Tanto é que eu comprei um Polystation, né? Eu pedi meu pai em um Polystation por causa de um jogo do Homem-Aranha que é mó ruim. E mete e broca, velho. No meio da rua, o Miranha bateu em todo mundo. Como é que solta a teia aqui, ó? Olha, ô mano. Tá maluco. Olha esses gráficos ultra realistas que é bom demais. Bate nos capangas mesmo. Não tem problema não. E cadê as pessoas honestas nesse jogo aqui, né? Não passa nenhuma pessoa honesta correndo na rua. É só o... Pô, essa cidade tá inundada de gente vagabunda que precisa apanhar. Que que é isso? Cadê o povo trabalhador aqui, ó? Não tem muito. Só ladrão pra não meter porrada, ó. Olha só. De Mega Drive, vocês vão tá bem servidos, tá? Porque não teve nenhum jogo aqui com problema gráfico, engasgo ou coisa do tipo, né? Só porque eu falei, acabou de ter um engasgo aqui na música, mas o jogo tá rodando. Beleza. Mas eu tô achando o Mega Drive rodando melhor até do que o Super Nintendo aqui. Vem pra cima. Dá o sim. Sai. Vamos fazer o Hadouken. Hadouken! Nossa senhora, mete um Shoryuken em ninguém. Sai, Dalsen. Para de roubar, véi. Sou péssimo em jogo de luta, rapaziada. Eu não circo pra isso. Mas tem muito jogo de Mega Drive aqui pra dar uma olhada também. E como eu disse anteriormente, vocês vão tá bem servidos de Mega, tá? Praticamente nenhum jogo que a gente testou teve um problema. Jogando uma ladinha aqui de Game Boy. Agora, eu não sei se esse jogo realmente existe ou se é uma Hack Room, né? Porque tá parecendo a versão de Mega Drive. Mas é Game Boy, galera. Vai rodar dessa forma aqui, né? Os jogos têm esse gráfico mais simples, né? Preto e branco. Mas tem muito jogo de plataforma legal que só ficou nesse videogame aqui que vale a pena dar uma olhada, tá ligado? É, isso aqui é uma Hack Room, galera. Porque é exatamente igual a versão de Mega Drive. Então nem serve como base, né? Mas olha só que legal. Os fãs devem ter feito isso aqui, né? Com certeza. Game Boy Color, mesma coisa, né? Só que dessa vez os jogos têm uns gráficos um pouco melhores, né? Já são coloridos. Tem até esse Batman. Bem onde aqui, ó? Vamos dar uma olhada. É um jogo do Batman futurista, galera. Nossa, esse desenho era da hora quando passava no SBT, hein? Eu achava da hora demais. Que bicho feio da desgrama. Essa cabeça de cachorro. Meu amigo, eu achei o jogo de Beyblade pra Game Boy Color. Que que é isso? Tá de sacanagem comigo, né? Jogo de Beyblade que eu tenho que ficar mandando e-mail? Mas que desgrama é essa? Como se não bastasse, ainda tem o Beyblade 2. Que que é isso, velho? Parece ser um RPG de Beyblade, ó. É, não dá pra ser feliz com esses jogos tudo em japonês, não, galera. Duas horas pra começar e eu não entendo nada aqui. Apesar que eu tô aprendendo um pouco, né? Mas, assim, o problema é que eu consigo ler algumas coisas, mas eu não sei o significado. Então não adianta de nada. Vamos pro Game Boy Advance, que eu acho que eu ganho mais. E é o sistema mais pesado desse console. E, ó, logo de cara já coloca um Pokémon, porque é o que a galera mais quer saber se vai rodar ou não, né? Então vamos nessa. Coloquei o Pokémon Ruby pra combinar com a cor do console, né? Olha, esse menu aqui faz eu viajar no tempo, viu? Eu gosto de começar mostrando pra vocês aqui na batalha, porque aquele começo, ele é chato. Tem que conversar com a galera. A gente quer ver rodando aqui durante a batalha, no mapa, como é que vai ser, né? E olha, fiquei impressionado. Eu achei que ia dar alguns problemas ou coisa do tipo, mas completamente jogável. Coloquei ele na bateria aqui, né, galera? Pra gente conseguir testar mais jogos. Mostrar pra vocês como é que vai se sair no Game Boy Advance. Vamos pegar outro joguinho aqui legal? Vamos lá, um Crash Nitro Kart pra vocês aí, ó. Tá bom? Esse jogo aqui, ele meio que simula um 3D, né? Tipo o Mario Kart. Ó, ó. Nossa Senhora. Vambora, vambora. Aqui, esse game, a música tá dando umas engasgadas, sabe? Tá ligado? Quando você tem um PC não muito potente, e aí você vai tentar jogar uns jogos antigos e a música engasga tudo. É basicamente isso. É a mesma coisa. Vamos lá, boa, boa, boa. Vambora. É só a música mesmo que tá com probleminha. O jogo em si eu não tô sentindo muito lagado, não. Tá suave. Eu tô em sétimo aqui, cantando vitória do quê, tá ligado? Ó, peguei um itenzinho. Ah, turbo, mano. Vambora, 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 vambora. Trem tá feio aqui, viu? Não consigo passar ninguém. Tá jogável, tá jogável, galera. Dragon Ball Advance. Outra figurinha carimbada que eu sempre mostro pra vocês. Tem uma galera até que reclama, né? Pô, Fiaspo, todo vídeo que você vai fazer, você mostra os mesmos jogos? É que assim, eu acho... Eu vou imaginando nos games de maior interesse da galera, né? Do que o pessoal quer realmente jogar e tal. Aí você me manda jogar um jogo ultra desconhecido que só você e teu pai conhecem quando você era criança. Aí fica difícil. Mas eu confesso que é uma crítica válida, vai? Mas tem jogo que eu tenho que testar, véi. Tipo, Super Mario, esse aqui, Pokémon, né? Que eu até posso mostrar umas coisinhas diferentes. Hoje eu mostrei o Final Fight aí. Mas aqui, ó. Graficamente o jogo tá bonitinho, tá rodando legal. Só a música que tá com problema. Que é algo que tá sendo recorrente aqui em todos os jogos que a gente tá testando do GBA. Menos o Pokémon. O Pokémon não deu problema na música, tá? Mas é aquilo. Só jogar no mudo que é sucesso. Eu acho sacanagem porque eu gosto muito de música de videogame, né? Mas você não se importa tanto. E pra gente encerrar aqui um pouquinho de Mega Man 04. Nossa senhora, quase que eu morri. Joguinho bonitinho, joguinho formoso de plataforma. Mega Man. Não pode faltar também, né? Nossa, sai. Pica mula, galera. Me... Como vocês podem ver, eu sou profissional em Mega Man, né? Mas agora falando sério. O jogo tá rodando legal. O único problema também é a música. A música engasga bastante, tá? Então assim, se você é daqueles purista que tem que funcionar perfeitinho, não é pra você essa brincadeira aqui. Quase que eu morri de novo no mesmo lugar. Aí, galera, faltou mostrar pra vocês se funcionava ligar diretamente da TV, né? E assim, pelo celular parece que a qualidade é boa, mas é aquela coisa. É AV, né? Aí a telinha deixa de funcionar e ele vira um controle. E aí você pode jogar. O problema é que as televisões atuais, todas as entradas AV, quando tem a entrada AV, fica na parte de trás, né? Então o fio é extremamente curto e você tem que ficar colado na TV. Não é uma experiência tão boa, mas fica aí pra quem tiver interesse em saber se realmente funciona. Funcionar funciona, ó. Mas eu acho que comprar pensando em jogar na TV não vale a pena. É melhor pegar, sei lá, aquele mini Super Nintendo que eu já trouxe aqui pra vocês no canal, que a saída é HDMI e fica bem melhor, né? Mas e aí, valeu a pena pagar R$60 nessa coisinha aqui, pequenininha, bonitinha? E a resposta é sim. Ele não é perfeito, obviamente, né? A tela dele não tem a melhor das qualidades possíveis. Mas lembrando, cara, é R$60 pra você jogar praticamente Super Nintendo na palma da sua mão. Tem gente que não tá muito interessada em desembolsar ali R$150, R$200 num console um pouco mais completinho. Como, por exemplo, o R36S, né? Que é o melhor custo-benefício atualmente, que roda até Playstation 1 e alguns jogos de PSP. Mas tá afim de jogar alguma coisinha por R$60 na hora que tá indo pro trabalho, tá pegando um busão, um trem, alguma coisa do tipo, tá ligado? Assim, eu acho que ele é perfeito pra você dar de presente pra uma criança, um sobrinho, um primo, um filho até, né? Ou se realmente você não quer gastar muito, mas quer entrar nesse mundão e dar uma chance pra esses consoles portáteis pra ver qual é, tá ligado? Mas é aquilo. A gente mostra aqui os lados ruins desse console e os lados bons. E o preço realmente é impressionante. Por tudo que ele entrega, eu acho que vale a pena sim, não é um negócio assim. Parece um bagulho meio descartável, né? Mas não é um dinheiro absurdo que você tá gastando ali de investimento. Vai trazer muita diversão pra você, com certeza. Se você ficou interessado, o link dele vai tá aqui na descrição. Comprando por esse link aí, você ajuda o canal e não paga mais nada por isso. E o valor de R$60,00 já é com o imposto incluso, tá galera? Então nesse caso aqui, não é R$60,00 mais a taxa. Não, já é o valor final, tá? E agora eu quero saber a sua opinião. Você teria um console desse? Comenta aqui embaixo. E se você curtiu, fortalece com o seu joinha. Inscreva-se no canal pra você não perder o nosso conteúdo. E aqui do lado eu vou deixar pra vocês a review do Game Stick Y7, que é o melhor Game Stick do momento. É sensacional e você vai curtir. Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.